O Marrocos é hoje talvez o país árabe com mais características ocidentais. O país se apresenta como porta de entrada para a África e para o mundo árabe, mas junto aos vizinhos ainda guarda conflitos que datam do século passado, como as relações com a Argélia e a questão da independência do território saharaui. Para falar destes temas e das relações com o Brasil, o Diplomacia convidou o embaixador do Marrocos no Brasil, Mohamed Luafa. O Marrocos guarda uma posição geopolítica e estratégica para o Brasil. É porta de entrada para a África e também porta de entrada para o mundo árabe. Hoje aqui com a gente no Diplomacia, nós conversamos com o embaixador do Marrocos, Mohamed Luafa. Embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diplomacia. Muito obrigado. Embaixador, o Marrocos passa hoje por uma situação bastante peculiar quando analisamos a situação do mundo árabe. Possui um novo Código Civil, onde o direito de homens e mulheres é praticamente o mesmo, judeus são respeitados. Como que o senhor classifica o Marrocos do século XXI? Primeiro, eu gostaria de dizer que as relações entre o Marrocos e o Brésil são de relações muito antiguas. Elas não datam de hoje. A história do Brésil, de l'Empire à a República, é intimamente ligada à a história do Marrocos. Como você diz, o Marrocos subiu uma transformação importante desde o marrocos do 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 Marrocos. O futuro é, a minha opinião, muito bom. O lubricado. O presidente Lula foi peux Pesino esnó inclinка. några put monstrous olha cm na Arapa da América do Marrocos do Marrocos do Marrocos do Marrocos往ra uma posição importante. Você sabe que o mercado exterior com os países arabes foi multiplicado por cinco. Com o Maroc, nós passamos, em dois ou três anos, com um volume de exchange que era de um miliard de dólares a mais de dois miliard de dólares. L'investimento brésiliano começa a ser presente em esses países, e principalmente no Maroc. E nós temos de projetos comuns que vão ver o dia nos próximos meses, principalmente em termos de fosfato, com o Valé, com o Bungie. E nós passamos de l'étape dos discurs e da vontade política de cooperação a um stade mais concreto por a presença de investimentos brésiliano no Maroc e também de futuros investimentos, notamment em matéria de ácido fosfórico, de engrais. O senhor falou do comércio bilateral, mas a crise de 2009 afetou brutalmente o comércio entre o Brasil e Marrocos. As estatísticas que eu tenho em relação ao Marrocos são de um bilhão e trezentos milhões no ano que passou contra um bilhão, quase dois bilhões em 2008. lá, você fala dos marocais, mas e tem que olhar o conjunto do comércio e o poste dos engrais que foi que foi foi que foi que foi que foi que foi e é por isso que nós consideramos O Marrocos negocia com o Mercosul desde 2005 e não conseguiu criar ainda uma zona de livre entre os dois blocos. E como você sabe, nós temos uma zona de livre-échange com a União Europeia, com os Estados Unidos de América, com muitos países árabes e nossos amigos brasileiros evoluímos porque nós dizemos que nós temos d'abord esse acordo comercial de tarifas preferenciais entre o Brésil e, por extensão, para o Mercosul. E se os acordos comerciais funcionam muito bem, nós podemos, nesse momento, passar à fase final que é um acordo de livre-échange. O principal vizinho do Marrocos, a Argélia, hoje não possui boas relações com o Marrocos. Isso, inclusive, impede que o Marrocos participe da União de Países Árabes do Magreb. Como resolver essa situação? A união do Magreb árabes foi criada a Marrakech ao Maroc entre os cinco países da região, a Mauritanie, o Maroc, o Algério, a Tunísia e a Libia. L'UMA a começado a funcionar, mas, malheureusement, a posição de l'Algérie sobre a questão do Sahara marocã a constituído um obstáculo à a evolução do Maghreb arabe. Porque nós temos considerado, nós, o Maroc, que não podemos se reunir no meio da União, que não podemos ter relacionado, de fraternidade e amizade e que um membro de União, a saber o Algérie, continue a ataca o Maroc, as Nations Unidas, a União africana, em reunião internacional, sobre a questão do Sahara. Então, em todos os casos de figura, a União do Maghreb é a única issue para o desenvolvimento da região. É o único organismo que pode nos colocar em comuns para fazer face às exigências da União Europeia. N'oubliez pas que nós somos ao sul da Méditerranée. E para que nós possamos jogar um papel em face da União Europeia e para que nós possamos jogar um papel ao nível da União da Méditerranée, e nós precisamos que os cinco países se mettam ao longo da mesa e esqueçam os conflitos e esqueçam os problemas que eles têm entre eles para que a União do Maghreb arabe possa jogar seu papel em esta região muito sensível do mundo. Esse tema, como o senhor mesmo falou, nos remete à questão da República Sahara ou do Sahara Ocidental. Existe a proposição da União de se fazer um papel, um referendo sobre a autonomia da região. Qual é a posição hoje do Marrocos? Por que esse papel não pode ser realizado? Você usa um termo meio bizarro, que é a República, a República Sahara. Para que ela seja uma República, tem que ela seja reconhecida pela comunidade internacional. 75 países a reconhecem. Não, 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 não. Malheureusement, vos informações não são quais foram justas. Il y a 198 États, membros das Nations Unidades. Não há que 33 estados, sobre os 198 membros dos EUA, que reconhecem a República Sahara. E quando você estudia muito bem a lista, você vai entender que tipo estados reconhecem a República Sahara. União Europeia, não há nenhum país. União Europeia, não há nenhum país. A excepção de l'Algérie, a organização da Conferência Islamique, nenhum país, nenhum membro permanente do Conselho de Sécurita. Aqui, na América do Sul, o Brésil não reconhece, o Argentino não reconhece, o Chile não reconhece, o Paraguai, e eu posso continuar a citar muitos países. Aqui, se você estudia correctamente os 33 países, são de pequenos estados. Certes, eles são soberanos, mas a excepção de l'Algérie, de l'Africa do Sul, com quem nós havíamos um grande problema para a candidatura da Coupe do Mundo. Os grandes países do Mundo, a Russa, o Irmão, o Brésil, a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a China, os Indonésia. Os grandes países do Mundo não reconhece, e o mundo do Mundo não reconhece, a excepção de l'Algérie. Mas como eu lhe disse antes, malheureusement, desde 1975, é um conflito que dura por muito tempo, por 35 anos, e nós temos subido esse conflito a carácter régional, porque o Algérie não queria que o Maroc recupera o Sahara. É uma questão de gêmonia na região, mas como você sabe, a questão do Sahara não é uma questão muito simples. Por que a solução? Nós, nós temos avançado uma solução. Quando nós vimos que James Baker, que era o envoiado especial do secretário-gêné, a considerado que era impossível de aplicar o reférendum tel que previsto pelo União Europeia, e que, a duas reprises, e que o representante do secretário-gêné, Vance Loom, a disse que era impossível de organizar o reférendum como ele foi previsto pelo União Europeia, nós fizemos uma proposta de autonomia élargida. Essa proposta foi aprobada pelo Consejo de Sécuridade. O Consejo de Sécuridade a considerado que a proposta do Maroc era uma proposta credível, séria. Qual seria a proposta do Maroc no Brasil? Por exemplo, o que fez com a Palestina vinha reconhecer a República do Sahara? Não faça a aliança com a questão palestinense com a questão palestinense. Por que não? A questão palestinense dura por 60 anos. E a luta continua até agora. Então, há uma grande diferença entre a questão palestinense e a questão do Sahara. Uma grande diferença histórica, aprocha, tipo de povo, problema da região. Não se esqueça que as Unidas, que, há 50 anos, decidiu o compartilhar entre um Estado palestinense e um Estado israeliano. Mas o caso não existe no Sahara. Ao contrário, as Unidas não reconheceram o Sahara. Então, há de fazer atenção. O Brasil reconheceu a reconhecido a autoridade palestinária. Ele reconheceu um Estado palestinense e um Estado palestinense em sua fronteira de 67. Isso é uma oportunidade para mim de saluer essa posição coragem do Brésil e do presidente Lula. Mas a questão do Sahara não tem a ver com essa questão. Eu não acredito que o Brésil pode reconhecer amanhã a República do Sahara. Por que ele vai fazer isso? Quelle dão internacional vai mudar a posição do Brasil? O Brasil quer jogar um papel internacional. Ele o joga. O grupo de G8, o grupo de G20, as Unidas. Ele quer um permanente para o Conselho de Sécuridade. O Brasil não pode escolher uma parte contra uma outra. A posição do Brasil é uma posição, a minha opinião, muito correta. É aportar um apoio à a ação que mene o secretário-générale das Unidas para encontrar uma solução política e equitável, aceitável, por dois dois dois. Por que o Brasil vai reconhecer essa República fantaça? E vai oublier o Maroc com sua história, com sua relação histórica com o Brésil? Eu não acredito. O Brasil, há de homens políticos responsáveis. Que não podemos influenciar por um artigo de presse ou por uma transmissão de televisão. O Brésil é um país que tem sua posição no Conselho das Unidas e das Nações. Ele não pode entrar nesse peixe. Bem, senhor embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui no Diplomacia Entrevista. Muito obrigado. E se você quiser comentar esta entrevista, escreva para nós, diplomaciatv.gob.br.